Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu vou começar um vídeo super diferente. Faz tempo que eu tenho vontade de fazer esse vídeo por aqui e agora apareceu essa oportunidade. Então, vou mostrar pra vocês tudo o que eu como em um dia. Tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. Começando agora pelo café da manhã. E esse vídeo é um vídeo em colaboração com a minha amiga, que é uma querida que eu gosto muito. Ela é mãe de duas princesas, a Rafaela e a Heloisa. E a gente se conheceu pessoalmente o ano retrasado, se eu não me engano. Foi que eu estava grávida do Gui, inclusive tem vídeo aqui no canal, deu contando pra ela. E, gente, que pessoa, assim, sabe? É a Rose do canal Éramos Dois. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, passando aqui no card. E também fixado aqui no primeiro comentário, pra você não ter desculpa de não me conhecer. Porque a Rose é uma pessoa muito iluminada, muito sensata. Na verdade, eu acho que a Rose é uma das pessoas mais sensatas e justas que eu conheço. E eu me inspiro muito, muito nela. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la, se vocês ainda não conhecem. Então, vamos lá ver o que ela come o dia inteiro. Tô curiosa pra ver, é verdade. Eu acabei de testar uma receita pro meu café da manhã. Porque, normalmente, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu como todo dia pão de queijo com amêndoas. Eu faço uma dieta low carb e ela não é muito rígida, não. De vez em quando eu saio. Mas eu tento, né? E agora, ó, eu fiz essas torradinhas, que é de linhaça, com creme de leite. Só isso. E aí tem uns temperinhos, tá vendo? Esses verdinhos aqui, ó, são temperinhos. Quem faz dieta low carb vai me entender. Às vezes a gente quer mastigar algo. A gente quer comer uma bolacha, alguma coisa. E não tem como. Então, eu fiz pra testar. Vamos ver se vai ficar boa. Vou passar requeijão. É bem gostosa. Só que eu acho que eu coloquei muito tempero. Eu coloquei alho, cebola e salsa desidratada. Acho que pro café da manhã não combinou muito. Mas é bem gostosa. Hum, ganha bem. Então, esse vai ser meu café da manhã, ó. São quatro bolachinhas. E um cappuccino. Que é aqueles da Douty Gusto, sabe? Uma capa. Eu sei que parece muito pouco, mas eu realmente não tenho muita fome de manhã. Se me der fome entre o café da manhã e o almoço, eu vou comer alguma coisinha. E aí eu mostro pra vocês. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma receitinha que eu vou fazer agora pro almoço. Que é uma coisa super versátil. E fica muito gostoso. E é muito prático de fazer. Então, você coloca um pouquinho de azeite, assim, numa panela. Acende o fogo. E aí você vai colocar o leite junto com esse azeite. Aqui eu vou colocar mais ou menos duas xícaras de chá de leite, tá? Se você tiver noz moscada, você pode colocar como tempero que fica uma delícia. Mas como eu tô sem, eu vou colocar tem de temperinho sal. Um pouquinho desse temperinho que é alha, cebola e salsa desidratados. E vou colocar também um pouquinho de páprica. Porque dessa vez eu vou fazer essa receitinha com couve-flor. E eu gosto muito de couve-flor com páprica. Mas você pode fazer essa receita com brócolis, com chuchu, com abobrinha, com o que você quiser. E agora vai vir o pulo do gato. Vou até apagar o fogo pra não correr o risco de cozinhar. Porque eu vou colocar, ó, três ovos. Eu tô colocando três porque hoje eu não vou fazer nenhuma mistura pro almoço. Esse daqui vai ser a minha mistura. Mas você pode colocar mais ou menos um ovo pra cada xícara de leite, tá? Então, eu tô colocando três justamente porque eu quero mais dessa proteína do ovo. Deixa eu acender o fogo aqui de novo. E a intenção aqui é você estourar a gema e mexer sem parar. Mexe, 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 mexe. Até integrar tudo, tá vendo? Se você quiser mexer com o fuê, também pode. Eu gosto bastante de mexer com o fuê. Só que como eu tô sem, só que eu não sei aonde tá. E eu queria muito filmar pra vocês. Então, eu preferi mexer assim. Ó, tá vendo que ele vai ficando bem amarelinho, o da gema? Isso quer dizer que a gema já tá toda misturada. Ó, não tem mais nenhum pedacinho de gema. Ah, tem um pouquinho aqui, ó. Então, misturar de novo. Até não ter nenhum pedacinho de gema pra contar a história. E agora a gente vai fazer a montagem. Eu juro pra vocês que não tem receita mais fácil do que essa. Eu vou untar assim com a mão mesmo, ó. Só o fundo, porque como tem ovo, costuma grudar, tá? Mas só, ó, untadinha. Deixa eu lavar minha mão agora, peraí. Pronto, então, ó. Untada, mãozinha lavada. Eu vou colocar primeiro aqui a couve-flor. Isso aqui é um pacotinho de couve-flor congelada. Temos a participação especial de Guilherme. Aí eu vou pegar aquela mistura que eu fiz no fogo, que tá aqui, e vou jogar por cima, assim, ó. Hum, que delícia! Só assim já fica muito bom, né? Mas, como vocês sabem, eu sou uma ratinha. Então, aqui, ó, eu cortei uns pedacinhos de queijo gruyère, porque eu acho que combina muito também com couve-flor. E você joga assim por cima, pra misturar bem. Pode ser qualquer queijo, tá, gente? É que como eu tinha queijo gruyère aqui em casa, eu fiz com ele. Você pode colocar também mussarela por cima. Mas quando eu faço com abobrinha, eu cubro com mussarela. Mas com couve-flor eu prefiro pedacinho de queijo. E vou jogar um pouquinho de parmesão ralado, assim, por cima. Prontinho! E isso aqui vai pro forno até ficar douradinho. E tá pronto, gente, é só isso. Na hora que eu for almoçar, vocês vão ver. É impressionante como é fácil, você pode fazer com qualquer legume, fica maravilhoso. Êêê! Agora eu vou pôr no forno e depois eu mostro pra vocês. Coloquei lá no forno e, ó, vou comer um pedacinho de queijo. Agora são 11h30, vou almoçar lá pela 1h. Então vou comer esse pedacinho de queijo, porque já tô ficando com faminha. Que foi, meu amorzinho? Quer um pedacinho? Hum, pronto, gente. Ficou no forno mais ou menos 35 minutos, tá? E, ó, tá pronto. Aí agora eu vou servir primeiro das crianças, só pra vocês verem como ele fica logo que ele sai do forno. Porque o meu... Porque eu vou almoçar mais tarde. Olha, tá vendo que o ovo, ele fica como se ele tivesse coalhado junto com o leite, ó. E aí fica com o molhinho branco. Ai, gente, sério. Você quer, né, minha vidinha? Isso é muito gostoso. Muito. Então, ó. Tá vendo? Acho que dá pra ver bem, né? Ó, o queijinho. E aí depois que as crianças voltarem da escola, eu vou almoçar. Quer dizer, depois que as crianças forem pra escola, eu vou almoçar. E aí eu mostro pra vocês o meu almoço. E aí, gente, hora do meu almocinho. Então eu fiz uma saladinha de alface, queria pôr um tomate ou uma castanha. Estou sem. Quem me acompanha lá no Instagram tá sabendo que eu preciso ir urgente no mercado. E aqui é uma quantidade de couve-flor que provavelmente eu vou repetir. Se eu repetir eu mostro pra vocês. Mas esse vai ser meu almocinho. Eu tô com muita fome, porque como vocês viram, eu só comi aquelas bolachinhas e aquele pedacinho de queijo. E esse horário é o horário que me dá fome. Agora são 1h05. E é isso, gente. Vou almoçar. Bom apetite pra mim. E mais tarde eu volto mostrando pra vocês, tá? São 5 horas da tarde agora. E eu não comi mais nada depois do almoço. Eu tô com fome. E eu realmente preciso comer alguma coisa, porque daqui a pouco eu tenho... Daqui a pouco é às 8 da noite. Mas como eu vou ter zumba, eu gosto de comer uma coisa com mais sustância. Aí depois eu tomo um banho, me arrumo. Desço um pouco pra academia antes e janto depois, tá? Então eu só vou mostrar a janta na volta. Isso daqui é um pateu de atum que eu acabei de fazer. Que tem apenas atum, requeijão e azeite. Aí aqui tem uma folha de alface. Vou colocar... Não queria sujar minha faca, mas vai ser o jeito. Um pouquinho do atum aqui dentro da folhinha. Pra dar um saborzinho ainda mais especial, eu vou colocar um pedacinho de queijo gruyé. Gente, eu sou viciada nesse queijo. Assim. E aí disso daqui, ó, vira uma trouxinha assim. Só enrolar, ó, e comer. Hum, juro. Isso daqui é uma das coisas mais gostosas que tem pra comer. E foi a dica de uma seguidora, inclusive. Então, se a seguidora que me falou estiver assistindo, muito obrigada pela dica. Tá sendo super aproveitada. Mais um pedacinho de queijo. Um pedacinho de queijo, ó, assim. E aí. Mais uma trouxinha. Opa! E pronto. E aí, gente, é isso. Eu ia fazer três, mas eu vou fazer só duas. Vou deixar uma aqui. Quando o Fabinho chegar, se ele quiser, eu faço pra ele ou pras crianças. Porque as crianças também gostam bastante. Esse vai ser meu lanchinho da tarde. Super saudável e delicioso. E se eu comer alguma coisa antes da Zumba, porque vai que eu fico com fome ainda, eu mostro pra vocês. Gente, última refeição do dia. Graças a Deus, porque eu tô muito cansada. É o que sobrou do almoço. A couve-flor. Uma linguiça e meia. E uma saladona de alface. E aí, depois disso, eu vou tomar um banho. Vou relaxar um pouquinho na internet. E vou dormir. Porque eu tô só o pó da rabiola. Então, foi esse o vídeo. Eu tô jogada aqui no sofá. Com a minha jantinha. Vou comer e vou fazer tudo aquilo que eu falei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ir lá no canal da Rose pra ver o que ela come num dia inteiro. De compartilhar esse vídeo. De deixar o seu gostei pra gente atingir a meta de likes. E até o próximo vídeo. Um beijo. E desculpa essa cara, mas gente, acabei de voltar da Zumba. Então, tô tipo... Só o pó mesmo. Como ele fala pras crianças, tô parecendo a doida da padaria. Um beijo. Tchau.